Olá, meu nome é Vanessa Cordeiro, eu sou psicóloga e mestranda no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. O título do meu trabalho é As Violências contra as Mulheres a partir das campanhas publicitárias e midiáticas, subjetividades e atribuição de sentidos. As campanhas publicitárias e as notícias veiculam cotidianamente nos meios de comunicação casos de violência contra as mulheres, seja na rua, nas suas casas, por pessoas desconhecidas ou conhecidas e até mesmo por familiares. Esse fenômeno multifacetado atinge mulheres distintas, ou seja, não há uma categoria universal de mulher, muito menos de mulher que sofre violência. A interseccionalidade, que é uma ferramenta metodológica criada pelas feministas negras, vai nos dizer que as avenidas identitárias, elas se entrecruzam e produzem identidades. Então, a partir de raça, classe, geração, etnia, território, sexualidade e outros marcadores sociais, essas existências vão sendo construídas e precisam ser vistas por essa ótica. Não se trata, então, de hierarquia de opressões. Diante dos avanços e conquistas do movimento feminista, através de políticas públicas, nós começamos a desenvolver ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, mas ainda há muito o que se fazer, temos muito ainda a avaliar a política pública e a atender, de fato, a todas as mulheres. A violência surge quando os gêneros não masculinos saem daquilo que lhe foi determinado e se tornam subversivas. Então, a contestação desse poder patriarcal, ele gera uma ameaça, e é a partir daí que a violência, ela se consolida. Mas ela acontece de formas distintas, seja pela via psicológica, sexual, social, identitária, institucional e politicamente. Então, a mulher, ela vai ser, através desses atos violentos, tida não como sujeito, mas como um objeto que é silenciado e que se torna passivo e dependente. Atualmente, a mídia torna-se um dos mais importantes instrumentos sociais no sentido de produzir esquemas de significação e interpretação do mundo. Logo, os meios de comunicação sugerem às populações o que pensar, o que sentir, como entender e como agir. Algumas questões impostas nos fazem crer que estes são os problemas relevantes sobre os quais a gente precisa refletir e se posicionar. Ademais, esse instrumento, ele acaba forjando formas de existência que impulsionam a violência e que também é uma das expressões da mesma. Portanto, compreender a mídia e suas campanhas publicitárias e midiáticas é uma importante via para estudar a violência, que também é uma expressão de linguagem. Assim, ao publicar campanhas de políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, é necessário analisar como ela é amplificada e recebida pelo público, sobretudo feminino, de que maneira ela vai auxiliar ou não na compreensão de determinados fenômenos e, nesse caso aqui, da violência. Logo, levando em consideração o potencial de atribuição de sentidos que irão circular socialmente. Consequentemente, as campanhas publicitárias e midiáticas não só atribuem sentido próprio aos fenômenos da violência de gênero, como também expõem fatos e mulheres que produzem sentido sobre elas. Então, não só denunciam suas específicas visões de mundo através desse sentido, como elas vão orientar práticas sociais, políticas e culturais. Legenda Adriana Zanotto